Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tenor e Assistindo e hoje eu vou dar uma dica de filme picante pra vocês, vou falar onde que assistir, vou falar da história e tudo mais. Se você gosta de filmes quentes, fica aí comigo. Quero agradecer aos membros aqui do canal, o nome delas estão aparecendo aí na lista. Muito obrigado a todas e se você quiser contribuir comigo, é só clicar no botãozinho aí embaixo e ser membro, caso não possa, só de se inscrever já tá muito bom. É isso, muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. O Amor é Imperfeito é um filme de drama e romance italiano que foi lançado em 2012 e que também tem umas boas pitadas de comédia, se você quer um filme mais leve né, pra dar um pouquinho de risada, mas também bastante picante, essa aqui é uma dica bem interessante. O filme tá lá bem escondido no Amazon Prime Video, então se você é assinante do Amazon já pode ir assistir, caso não seja a procura na internet como eu sempre falo, há sim a possibilidade de você achá-lo. E a história do filme é o seguinte, Helena é uma bela e realizada mulher de 35 anos que tem uma obsessão doentia com a perfeição. A vida bem ordenada de Helena é lançada no caos quando ela conhece a Adriana, uma jovem mulher sedutora de apenas 18 anos de idade, que a oferece paixão e emoção. Junto com Hector, que é um homem mais velho, que oferece estabilidade e segurança para Helena. Basicamente nós vamos ver uma mulher entrando em um triângulo amoroso devido a conhecer uma jovem sedutora e um homem mais velho. Se você gosta de filmes assim com essa temática, mais picante, mais quente, o Amor em Prefeito é uma dica bem interessante, ele é um filme mais leve né, como eu comentei, tem tons de comédia, então eu acho que vai ser um filme bem interessante de você assistir. Então é isso, um filme de drama, romance e bastante picante lá no Amazon Prime Video. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado no canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.